eu nunca tinha lido a Bíblia até os meus 19 anos e eu disse, Deus, o Senhor fez algum erro outra vez aqui? e o Senhor falou de novo comigo Ele disse, há um são que habita dentro de você é o poder do Espírito Santo e vai te mostrar todas as coisas e vai te ensinar tudo que você precisa para cumprir o seu destino deixa isso assentar aí tem alguém recebendo alguma coisa aqui essa noite? desse ensino? porque cada um de vocês, do lado até o balcão são enormemente anotados por Deus porque cada um de vocês, desde aqui debaixo até nas arquipancadas são tremenda, imensamente ungidos por Deus diga amém Jesus Jesus agora vamos pensar na igreja perseguida a igreja subterrânea por um momento em um lugar bem distante em outra terra na China na igreja subterrânea vamos ver quantos preletores convidados vocês acham que eles vão ter esse ano? que tal o número zero como uma posição? vamos ver quantos livros vão comprar na igreja subterrânea quantos livros você acha que eles vão comprar lá na igreja subterrânea da China nesse ano? é contra a lei ter uma bíblia na China comunista e ainda assim equipes após equipes já contrabandearam bíblias para dentro da China eles atravessaram a fronteira com as malas cheias de bíblias e os guardas abriram as malas deles e olhavam as bíblias e não viam é porque Deus fez um milagre então eles tem pequeninos livros dos salmos do novo testamento vamos pensar nisso essa noite aqueles pobrezinhos pastores na igreja subterrânea da China tudo que eles têm é o poder do Espírito Santo para ajudá-los a ensinar está me ouvindo essa noite essa escritura se aplica a nações como a China estava tentando ler aqui em português quanto a vocês é um são que receberam dele habitam em vocês e vocês não têm necessidade de que ninguém lhes ensine porque a sua unção lhes ensina sobre todas as coisas e essa unção é verdadeira esta unção não é uma mentira e assim como ele lhes ensinou vocês devem habitar nele todo mundo fique de pé agora coloque a Bíblia no banco nós vamos agir nesta palavra eu quero que o time de adoração a equipe volte aqui especialmente os tecladistas eu quero que ele come e comece a tocar o que estiver no seu coração eu disse para você claramente nesta noite que a unção quebra todo o jugo e eu te perguntei você recebeu uma unção de Jesus e o que você respondeu para mim você disse sim quantos acreditam que é hora de ir para o próximo nível o salmista disse que ele nos deu pés com umas forças para irmos a lugares altos esse rebanho de costas ele pode pular de pedras para pedras de rochas a rochas e eu sinto que o Senhor disse para mim acerca de vocês antes mesmo de eu chegar aqui no Brasil o Senhor disse diga a eles que é tempo de pular para o próximo nível é hora de sair da piscina de criança então nós vamos ativar a palavra essa noite a unção do salmista o que ama cantar canções para o Senhor a unção a unção dos músicos aqueles que amam tocar música para o Senhor e a unção dos simples adoradores quero que você pegue a mão do seu vizinho e você vai orar para que Deus aumente o fluir na vida deles a unção de Deus quero que você dê para os vizinhos de cada lado para que seja multiplicado ainda mais em você isso é uma das leis de Deus se você dá é multiplicado de volta para você feche seus olhos curva sua cabeça e eu quero que você comece a orar liberando o aumento do fluido sobre seus amigos e seus vizinhos comece a orar agora E aí E aí Amém. Amém. · Increase the flow of the anointing, Lord. · Multiplicar. · Multiply the anointing, God. · Come on, bro, yeah. · Increase the flow of my God, yeah. · Come on, keep praying. · Yeah! Increase the flow! Hey, turn up the piano and the monitors. Yeah, yeah. Turn up the piano and the monitors. Hey, turn up the piano. Yeah, yeah, yeah. Increase the flow, my God. Yeah! Release! Release! The anointing, my God. Yeah! Increase the flow of the anointing, my Father. Aumento fluido ao São Pai. Increase the flow tonight. Aumento fluido ao São Pai. For the sake of Brazil. Pelo Brasil. Por amor ao Brasil. Por the destiny. The destiny of Brazil. Por the destiny of Brazil. Por amor ao destino do Brasil. Por the future of Brazil. Por o futuro do Brasil. Come on, lift your hands and worship God. Levante as suas mãos e adore a Deus. That's it from Crank it up. Come on, sing a new song. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau